Vai a 6 a 3, né? Não. Só que eu ganhei o conto. A 5 a 3. Eu tenho que sair ganhando o conhecido. Tá do meu dinheiro, você ganhando o dinheiro? Hum... Jogo, mestre. Jogo, mestre. Deixa eu montar. Deixa eu montar, deixa eu montar. Deixa eu montar. É, senhor. Não perde, não, que é isso. Como? Como que eu não perde? Não ganha, não. Se você ganhar, eu que saio de ganhar. Não, mas você já me bateu, já eu sei tudo da mãe. Como é que você tá comendo duas pelas minhas aí? Eu falei, você não tinha que ganhar. Eu, bicho, não. Não, ele vai ganhar. Aqui a Dilma falou pra ninguém ganhar, nem perder. A Dilma avisou pra ninguém ganhar, nem perder. A Dilma avisou pra ninguém ganhar, nem perder. Olha aí o balão que você tá mal visto. Aquela do Carreirão. A Dilma tava... Nem quem ganhou. Nem quem ganhou. Nem quem perdeu. Nem quem perdeu. Vai ganhar. A Dilma não falou isso. Não é bicho, não. A Dilma é sábio. Ó, Xaolin. Se não quer me dar esse pouco, hein? Deixa ele ver pra me dar um pouco. Ganhar você pode dar pouco. Ainda é humilhação, hein? Vou parar, vou parar, não está mais aqui, quem falou, me deu um pouco, esse que eu estava com medo, chorinho, eu estava morrendo de medo desse pouco, mas eu gostei, um cara que não, eu estou aqui, um pouco, um pouco, um pouco, por que não vem com essa pedra, ah, não, você estava ali, e é, agora eu vou para o lado dele, não pode deixar comer, se for eu dos pernos, se for eu dos pernos, se for eu dos porno. O senhor vai dizer, olha, a senhora com quem eu me batei, batei que chau, mestre chau, que deu uma dama, não tem dificuldade nenhuma, não vai pro povo, não tem dificuldade nenhuma, a corola minha dama que eu tenho que jogar pra lá. O senhor tá inflamando, se eu vou embora, se eu vou embora, eu vou dormir. Ih, rapaz, chau, não mata isso não. O que você acha? Ele mata, saudão, não mata, não? Segurada, não. Hã? Segurada, não. Não mata. Não mata, porque ele é o cara, não mata. De ouvir, você não mata. Não mata. Qualquer um mata, chau, não. Ó, até o cara mais destra mata uma dama assim, sabia? É o mais bobo, mata. Eu não sei pra que você deixa matar a dama. Porque não tem jogo lá. Você mata a dama, peraí, ó, não, não, não. Você me deu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu montei. Faz o lance, deixa ela quieta. Não, deu o carro. É, não, mas para aí, anda, eu comecei, você não joga ela não. Senão vai dar confusão. Pode jogar agora. Uma régua. Por que é que eu tô aqui, pra você ficar, pra não dar dois lances, não? Uma merda, né? Se eu der a dama, eu não tenho jogo, mesmo. Se eu der jogo, eu não te dava a dama. Tá com você? Pega aí, duas horas. Um, tá com seis a três. Deu um lance errado, hein? Você deu só um lance errado? Ei. Você pode sair aí, não precisa parar eu arrumar aqui, não. Não, eu não.